Sou Diego Barreto, professor aqui no Unifatea, tenho 32 anos e sou formado em Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV em 2010, também aqui no Unifatea. Atualmente atuo como professor, além da instituição, atuo também na FATEC em Cruzeiro e também sou coordenador pedagógico na ETECH Padre Carlos Leôncio da Silva, aqui na cidade de Lorena. Aqui no Unifatea, desde 2008, meu primeiro contato foi com o professor Jefferson e a professora Giane. Achei muito interessante, pois vinha de uma outra instituição e aqui eu pude perceber esse calor humano, essa integração, essa receptividade por parte dos docentes e de todos os funcionários. Então, por ser uma cidade interiorana e ter uma filosofia salesiana, isso foi muito gratificante receber, ter esse contato mais humano com as pessoas. Então, vim dessa universidade, fiz algumas disciplinas em cada sala, então era importante ressaltar que eu tinha contato com alunos do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, com isso, todos os meus três anos aqui como aluno, eu tive esse contato diversificado por estudar em diversas salas, então eu achei muito interessante e a qualidade dos professores, que passaram as informações, isso foi gerando todo o meu conhecimento em relação à comunicação social. Então, muitas coisas que eu tenho hoje, que eu tento passar para os meus alunos também, em relação ao que eu vivi, que eu aprendi, principalmente esse lado salesiano que a instituição pode transmitir, que é muito fantástico. Trabalhei também na Fundação João Paulo II, Canção Nova, por cinco anos, desde 2008 até 2013, na qual fiz toda a parte de design gráfico de um departamento chamado Departamento Infanto-Juvenil. Minha primeira atividade a ser desenvolvida era uma animação em três dimensões, então eu tinha um personagem e eu tinha que fazer toda a animação para ser inserido em um outro programa que misturava tanto a apresentadora quanto esse personagem, então era, vamos dizer, trabalhava algo híbrido que fazia essa mistura. E posteriormente, a gente foi cada vez mais buscando, atualizando, estudando, e eu passei a fazer a animação em 2D, comecei a fazer as edições desse programa e de outros, trabalhei também com a parte de autoração e também quando a gente tinha que a parte mais gráfica, como capa de CD, capa de DVD, também era realizada. Um projeto que é interessante a ser mencionado é a revista Canção Nova Kids, em dia com a minha supervisora, juntamente com outros profissionais de design lá na Canção Nova, e aí chegou para a gente uma proposta de desenvolvimento de uma revista. Então sentamos, ficamos pelo menos uma semana de madrugada lá desenvolvendo o projeto gráfico da revista, as histórias, como que ela funcionaria, como que seria a cara dessa revista. E aí foi apresentado pela supervisão para toda a equipe gestora da Canção Nova, e aí nós conseguimos, então lançamos esse projeto que foi a revista Canção Nova Kids, que era o público infantil. Além disso, outros projetos, então por ano a gente discutia em torno de 15, 20 livros para a gente lançar. Então todos os projetos, além de ter uma história, um lado evangelizador, também tinha algo que tivesse valor para a criança. Então um livro que tinha um óculos em três dimensões, um livro que era uma régua para medir a estatura da criança durante um intervalo de tempo, um outro livro que vinha em formato de pelúcia. Então a cada ano a gente fazia projetos, e era em torno de 20, 25 livros para a gente estudar durante o ano, e ir lançando ao longo desse período. Posteriormente, só dei seguimento à minha área acadêmica com pesquisas e na área da docência, então em 2013 exclusivamente como professor, tanto da ETEC como mencionado anteriormente, aqui no Unifatea, e desde 2016 atuo também na FATEC em Cruzeiro, no curso de eventos e no curso de gestão empresarial. Então atualmente a minha área mesmo para seguir é apenas na docência. Em 2017, fui convidado pelo diretor da ETEC, Padre Carlos Leôncio da Silva, a ETEC é aqui de Lorena, a autarquia do Centro Paula Souza, a assumir como coordenador pedagógico frente aos trabalhos desenvolvidos na instituição. Em relação ao que marca na vida da gente, os alunos, as pessoas que passam, a gente nunca esquece. Desde as pessoas que passaram na minha vida, lá no primeiro estágio em São Paulo, quando eu trabalhei numa editora, numa revista, a outra empresa na qual eu fiz parte aqui em Guaratinguetá e depois na Canção Nova, a gente sempre leva no coração, porque essas pessoas são importantes para cada crescimento que a gente tem. Uma sementinha que é plantada, uma conversa que é construída, isso é o futuro na nossa vida. Então é importante qualquer pessoa que tenha passado, e aqui dentro também, os alunos, os professores, os professores das faculdades, pela qual eu passei também, os colegas que eu tive nos três anos aqui na instituição. Então são pessoas que a cada dia que a gente encontra, a gente relembra os fatos, os programas gravados, os programas de rádio, os projetos para a internet que a gente já produzia, já pensava. Então é muito gratificante, muito legal a gente lembrar. E até mesmo, o que eu acho bem marcante para a minha vida é eu dar aula para pessoas que hoje estão aqui na instituição, porém já passaram pela minha vida como colega de trabalho, como colega de sala de aula, e hoje eu posso compartilhar um pouco do que eu aprendi. Para o meu futuro, é importante que a gente sempre se atualize, busque as novidades que o mercado, que a academia vem trazendo. Então é importante que a gente dê esse prosseguimento nos estudos. Então, como eu falei inicialmente, sou mestre em linguística aplicada, mas a ideia é que isso não pare por aqui. Então dê continuidade, busque mais conhecimentos como um doutorado, seria um grande passo para o futuro, para dar continuidade nesse lado acadêmico que eu tenho. O mais importante para os alunos, assim que querem seguir, pode ser na área profissional, tanto quanto a área acadêmica, que é o que eu estou seguindo atualmente, é ter persistência. Não desistam perante as dificuldades, infelizmente nós vamos encontrar, porém essas pedras, nós vamos colecioná-las e cada vez mais melhorar. suportar, ver essas dificuldades e falar o que eu posso fazer melhor. Então acho que não desistir é a primeira coisa que a gente pode pensar. Ah, mas eu tive uma dificuldade, estou pensando em parar, estou pensando em desistir. Não faça isso. Primeira dica que a gente pode dar é persistir. E fazer com amor. Quando a gente faz algo que a gente goste com amor, acho que isso é o mais gratificante. Você faz aquilo por prazer. Dando esse exemplo, a docência para mim, não sei se isso já vem de casa, vem da minha família, por exemplo, minha mãe, professora. Então acho que isso já está um pouquinho no sangue. Então a gente faz isso por prazer, porque a gente gosta. Sendo então uma outra característica que é bem relevante. Além da gente fazer, não desistir, a gente tem que fazer isso por amor, por prazer, porque aquilo lá vai mudar algo na frente. Então acredito que esse amor transforma. Então é o mais importante para vocês. Faça alguma coisa, tanto na área profissional, quanto na área pessoal, mas faça por amor. E isso vai transformar lá na frente. Um abraço para vocês.